E para a alegria do torcedor do Corinthians, Paulinho foi anunciado oficialmente, novo reforço para a temporada 2022. Paulinho, que é ídolo do Corinthians, foi campeão com timão em 2012, campeão mundial em cima do Chelsea, jogador da seleção brasileira, estava jogando fora do Brasil e agora retorna ao futebol brasileiro para o Corinthians. Bom reforço, será que a nação corintiana gostou do anúncio do Paulinho? Corinthians que contratou muitos bons nomes para a temporada deste ano, conquistou vaga direta na Libertadores e agora segue reforçando, estão falando até em Cavani, será? Bom, pelo menos quem chegou por enquanto é o Paulinho. Gostou na ação corintiana? Deixe seu comentário aí, mas esporte já sabe, né?